Eu sinto, mas isso eu creio que é um fenómeno que ocorre sempre que acontece algo novo. Sempre que há um passo de inovação em qualquer área do conhecimento ou da comunicação, há sempre uns que acham que têm que estar lá porque sim, mas não sabem bem porquê. Outros que tiram partido. O que eu noto assim na prática, noto que há uma confusão quase generalizada da função do profissional do marketing digital. Muitas vezes aqui na associação nós recebemos pedidos de ajuda para candidatos, pessoas para ocupar cargos e então dizem que é no marketing digital. Mas marketing digital é o quê? Por exemplo, no meu caso, eu estou mais focacionado, especializei-me na área dos motores de busca, mas mesmo nos motores de busca há especialistas em áreas muito específicas. E depois há os outros, há das redes sociais e todas essas áreas, essas vertentes que nós conhecemos. Eu julgo que no setor empresarial, menos evoluído em termos de visão e cultura, o marketing digital é alguém que vai resolver lá aqueles problemas e eu posso continuar a trabalhar. É mais ou menos assim que eu vejo. Quando o que seria interessante era, quer por parte dos profissionais, quer por parte dos empresários, que percebessem que há áreas de especialidade em que podem realmente pedir ajuda e depois, dependendo da carga de trabalho, podem ao terceirizar fazer outsourcing, da mesma forma como eles fazem quando pedem o contabilista. Eles não fazem contabilidade em casa, mas muitas vezes têm esse pudor de requerer serviços externos. Noutros casos, pode justificar-se perfeitamente terem um profissional em casa, seja um júnior, seja já mais experimentado.